Se vocês estão vendo, no canto inferior direito tem o número 2 lá. Tá bom, então, o que nós tínhamos no filtro adaptativo, no filtro FIR? Na verdade, no filtro de Wiener que nós estudamos antes. Nós tínhamos uma resposta desejada, D, índice K. Nós tínhamos a entrada do filtro, o X, índice K. Nós tínhamos a saída desse filtro. Nós tínhamos os pesos desses filtros, o WK. Nós tínhamos o erro entre aquilo que era obtido na saída do filtro e aquilo que era a resposta desejada àquela entrada em particular. Muito bem. Outra maneira de representar esse mesmo filtro é mostrado aqui no slide 3. Onde fica mais evidente o processo do cálculo do resultado YK para cada um dos passos no tempo discreto, representado pelo índice K, do meu filtro. Então, na verdade, o que eu estou fazendo no filtro FIR realizando uma soma ponderada de amostras no tempo da minha variável X indexada no tempo por um valor inteiro K. Cada uma dessas amostras atrasadas no tempo por um fator que pode variar de zero até M-1 onde M-1 é a ordem do meu filtro, onde M é o número de pesos que o meu filtro tem. Então, o que eu estou realizando aqui com o filtro adaptativo é esse processo matemático que está descrito aqui graficamente, onde eu tenho as minhas amostras do valor de X amostradas a intervalos regulares representados por esse índice K e aplicadas a ela atrasos também inteiros que estão coordenados com os índices dos diversos pesos que aparecem nesse somatório desse combinador linear. Bom, isso aqui não é novidade para a gente. Outra maneira de representar esse filtro FIR na forma de equações, tanto no domínio Z quanto no domínio da equação de diferença e equação de diferença estão representadas aqui nesse slide 4 de novo, o meu somatório vai de zero a M-1 onde M-1 é a ordem do meu filtro M é o número de pesos que eu tenho e eu tenho então essa representação da saída do meu filtro nessa forma matemática aí. Também não é novidade para a gente. Muito bem. A análise dos nossos filtros digitais FIR não precisa se dar apenas no domínio discreto do tempo. Inclusive eu vou mostrar aqui para vocês no nosso ferramental aqui do SciLab eu vou mostrar como a gente pode obter no domínio da frequência a resposta desse filtro. Por favor, aqueles que estão com o microfone aberto por favor desativem para que não haja realimentação enquanto a aula estiver ocorrendo. E aí em intervenções você pode abrir o microfone na hora, por favor. eu estou tendo um feedback aqui por favor feche os seus microfones muito bem então continuando aqui nessa análise no domínio da frequência por favor quem tiver com o microfone aberto desligue eu estou tendo uma realimentação aqui muito aguda aqui no meu headphone obrigado bom então essa análise do domínio da frequência pode ser feita convertendo a representação do meu filtro que essencialmente é um filtro linear que relaciona a dinâmica de uma variável x com uma variável y e a gente já viu essa representação antes quando a gente estudou o filtro de Wiener e o mapeamento no domínio do tempo na forma de uma equação diferencial como mostrado aqui linear pode ser mapeado então por exemplo no domínio da frequência complexa no domínio de Laplace realizando a transformação que está destacada aqui nesse quadro vermelho do slide 5 e esse mapeamento na frequência complexa pode me dar uma função de transferência representada por aquele somatório que está ali com y maiúsculo em função do domínio S em função de S frequência complexa na forma de somatório das entradas em x e lembrando também que o S sendo a frequência complexa ela tem um componente real sigma e uma componente imaginária j ômega onde o ômega nada mais é do que o produto 2π por f onde f é a frequência que está sendo usada na análise aqui no slide 6 essa mesma resposta em frequência desse filtro digital do tipo FIR pode ser analisada também sob a ótica do regime permanente o que eu faço aqui é uma simplificação eu desconsidero transitórios que podem haver nesse filtro eu faço com que meu sigma a parte real de S a minha frequência complexa seja descartado e eu agora faço a minha análise nesse regime permanente apenas em função de J1 como está colocado aqui como está colocado aqui por favor pessoal microfone desligado não sei o que você vai intervir não sei o que você vai intervir e geralmente quando essa análise essa análise é realizada eu posso considerar apenas o módulo da função de transferência do resultado desse processo de cálculo em função de Jω como é mostrado na última expressão aqui do slide 6 a gente já vai ver a aplicação prática desse modelamento a seguir existem também outras transformações entre domínios que eu posso realizar entre o domínio Z e o domínio S na minha representação dos meus filtros duas transformações estão colocadas aqui onde esse T maiúsculo é o período de amostragem que eu utilizo no meu sistema do filtro digital mas vamos dar uma olhadinha nos primeiros exemplos de hoje eu começo com o exemplo 5 que mostra pra gente como é um filtro FIRA implementado no SciLab então tá bom nesse primeiro exemplo aqui eu coloco logo na primeira linha aquela prática a boa prática de limpar a área de trabalho do SciLab usando o comando clear na linha 2 eu estabeleço logo um número inteiro n sendo igual a 20 esse número inteiro vai me dar o número de amostras que vão ser usadas na minha simulação desse filtro por favor olhe o microfone obrigado na linha 3 então eu defino uma frequência de amostragem nesse caso igual a 1 kHz 1000 Hz na linha 4 eu defino o meu passo de tempo que é o inverso dessa frequência e defino uma variável t na linha 5 usando aquela função linha space que me gera uma sequência de valores entre um valor mínimo que nesse caso é 0 e um valor máximo que está declarado aqui n menos 1 vezes dt e me gera exatamente o n grande n igual a 20 esse número de valores do tempo essa variável vai me servir como base de tempo na linha 7 eu defino o tamanho do meu filtro nesse caso é um filtro m igual a 10 e a ordem desse filtro por definição é m menos 1 que é igual a 9 defino uma variável auxiliar na linha 8 uma variável i que é um array variando do valor 1 até o valor m que foi definido como 10 então eu gerei um array aqui que vai servir para que eu agora calcule e gere os pesos do meu filtro como colocado na linha 9 o cálculo que está sendo realizado aqui é simplesmente o peso w é também um array com o mesmo tamanho do array só que agora ele é resultado de uma expressão matemática que nesse caso é a expressão exp que significa exponencial com o expoente de base natural neperiano daqueles valores i inteiros subtraídos daquele valor menos 1 variando até menos 1 mais um tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto